A Stephanie e o Giovanni, eles vão competir de uma coisa muito especial. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão competir de bola do alvo. Vamos explicar a bola do alvo. Fiquem sentados, competidores. Quando os inimigos atiravam, eles protegiam e apagavam já. Fiquem sentados aí. Vamos mostrar aí na tela a bola do alvo. Vamos? Bola do alvo. Você vai iluminar a luz na sua direção. E quem conseguir pegar esta luzinha e colocar esta luzinha, esta luzinha vem aqui. E essas peças vem assim. Vem. Bola do alvo. Olha, você vai pegar uma bola. Como esta. E vocês vão ter que rolar. Qual bola? Bater primeiro. Lá ganha. Ei! Eu sou uma menininha bem fofinha. Eu quero saber com quem eu estou lidando. E o relacionamento com Deus é basicamente dois. Vamos, em seus lugares, preparar, apontar, já. Ganhei! Toma o seu presente, o seu. Tchau, crianças! Até o ano que vem! Tu, 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 tu. Dança chacoalhadinha, bem fofinha. Dança aqui na turma do laxua. O Bozo tá chegando. O Bozo tá chegando. O Bozo tá chegando. Chula O Bozo está chegando Dá tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau O Bozo está chegando Na festa da criança O Bozo está chegando Na festa da criança O Bozo tá 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 chegando Na criançada da... Bozo, o Bozo tá chegando, o Bozo tá chegando, com a brincadeira da galera. O Bozo tá chegando, o Bozo tá chegando, o Bozo tá chegando na galera divertida. O Bozo tá chegando, o Bozo tá chegando na galera, o Bozo tá chegando, o Bozo tá chegando. Crianças, nós vamos ter outra brincadeira.